Com o professor Fernando Malafaia Sai jogando errado a equipe do Cascavel, acelera o Atlântico, Grilo, a bola na ponta Pro meio vem o corte, a sobra, de novo espetacular, Grilo! Gol! Do Atlântico! Dieguinho bota lá dentro! E olha, esse gol chorou pra entrar, hein? Uma vez, Dieguinho! Duas vezes, Dieguinho! E na terceira, ele botou lá dentro, faltando 12 e 52 Atlântico 1 Cascavel 0, Dieguinho! Então fala do futsal moderno Vem pra quadra de ataque o Atlântico, bola por dentro, bagozinha, gol! Gol! Gol do Atlântico! Gessé! Na roubada de bola, superioridade numérica e toda a qualidade do Gessé, reveja! A briga pela ala direita e depois recebe um passe açucarado, Gessé! Pra fazer Atlântico 2 Zero para o Cascavel E que passe no Grilo, hein? 2 a 0, Sandrinho! É distanciamento social Recupera a bola, equipe Do Cascavel, o chute! Gol! Do Cascavel! Pra diminuir o placar, faltando 4 e 53 Uma retomada de bola e o Eduardo Jabá deu um biquinho Dessa vez não deu pro Jackson, reveja! Meteu o bico na bola o Eduardo Jabá, camisa 11 E oabsido! E oabsido! Ohusido!